Sambinha Bum É esse que te traz de volta Quer só tocar Que logo você quer voltar Você sabia que uma parede Cheia de coisas Ela diz muito sobre a personalidade De quem mora numa casa E é sobre isso que nós vamos falar Direto aqui da Loft É impressionante, não é, Lia? Como aquilo que a gente vê na parede de uma casa Diz muito sobre o morador, não é? E não existe hoje muita regra Eu acho que tu vai botando tudo aquilo Que tem algum significado pra ti, não é? Existem alguns pequenos cuidados Que a gente deve tomar Por exemplo, se vai colocar Acima de um sofá Tu pelo menos tem a medida Do comprimento da área Quando tu vai colocar pelas peças da casa O ideal seja que não seja Tão alto como se usava Antigamente, né? Pra que fique no teu campo Um campo de visão Que aí valoriza um pouco mais A obra Mas o interessante é bem isso Tu pode colocar um quadro Um espelho Algum objeto pequenininho Que trouxe de uma viagem Que tem aquela personalidade, né? E como dá personalidade pra parte? Que aí tu vai olhando E vai lembrando das coisas E fica diferente, né? Fica a tua parede É verdade É verdade E gente E objetos pra parede Que não faltam aqui na Lobit, não é? Aham Olha o que é essa parede aqui Que nós temos aqui atrás Aqui um exemplo Por exemplo Nós misturamos nessa parede Quadros Cabideiros Claro que aqui Se fosse pra uma distração de uso Da casa Ele teria que ser colocado Esse aqui é um cabideiro? É Eu nem quis ter ele É Num outro espaço Pra que a pessoa possa usar Mas tu vê que consegue costurar Espelho Então nós temos vários objetos diferentes Não E criam uma parede linda, né? Uma copa Ou com uma área brilhada São maravilhosas E tem muitas frases também Que sempre vão trazer algum Vão dizer alguma coisa Daquela pessoa Gente, falando ainda Em paredes A gente quer mostrar Essa aqui Com esses quadros Amarelos E Como é que Como é que a gente chama Esses bonecos aqui? É como se fosse um totem, né? É Quartecinho Só que não Só que de parede, né? Não E olhem como fica alegre, né? É Dá uma cor Dá alegria pra casa, não é? E é um jeito fácil De tu dar uma melhorada na decoração Uma mudada, né? Deixar a casa um pouco mais alegre Com certeza Apenas usando esses elementos, né? Esses, por exemplo, são maravilhosos São quadros adicinados Do J. Borges, né? Que a gente trabalha com vários artistas E é uma excelente sugestão de presente também É um presente bem bonito, né? Bem elegante Bia, vale também fazer um aparelho só de espelhos, não é? Vale também A gente tem várias opções de espelhos Que tu pode montar espelhos com formatos diferentes, né? E misturar junto com o elemento E essa composição vocês ajudam, por exemplo? Com certeza Se ele não tem noção nenhuma Pode trazer a foto do seu espaço Que a gente ajuda a montar E também, assim, o cliente tem um elemento em casa Um quadro seu, um espelho Que ele quer recolocar, quer renovar, mas quer recolocar O bom é trazer uma fotinho Que a gente também vai pensando, né? Uma composição pra agregar aquilo que o cliente tem E com as peças novas que a gente tem aqui na loja Mas que a casa fica com muito mais personalidade Fica E hoje a gente quer mostrar também as novidades em almofadas Que chegaram aqui na loja Aqui, ó, gente Uma parede Uma enormidade Mas não é só isso aqui, tem muito mais, né? Muito mais Isso aqui é só um exemplo De como a gente pode mudar, ó A decoração da casa muito escar de olhos Rapidinho E aqui o interessante é que praticamente todas elas A gente tem várias composições diferentes, né? De cores, tudo assim E tampas diferentes Pra deixar a casa bem bonita Com um colorido bem elegante, né? E é rapidinho Pra mudar toda a decoração É claro que a loja tem muito mais Mas daí você tem que vir aqui na Marilão 884 Quase a esquina com a 24 de outubro Tem também o café aqui atrás Que é uma delícia E tem o... Deck Bar É isso? Então semana que vem a gente volta Pra mostrar mais novidades aqui Dessa loja apaixonante